E aí, galera. Beleza? Vamos voltar aqui com o exterminador do teu furo, cara. Vambora. No vídeo passado a gente jogou o começo do jogo, cara. Que começo maneiro. Não encontrei nenhum bug, hein, galera. Até agora. Vambora. Agora senta. Rolando. Fete. Nós temos muito para aprender. Jacob. Jacob, obrigado por encontrar ele para mim. Eu prometo que eu vou cuidar dele. Agora, o que eu devo chamar dele? Max. Como é o Max? Esse é um bom nome. Eu gosto disso. Max. O nome do cachorrinho agora é Max. Olha só. Legal. Vamos olhar nossos talentos. Habilidades. Sobrevivência. Mochila. Eu vou pegar abrir e fechadura, cara. Nossa, minha garganta está bem ruim hoje. Eu vou pegar abrir e fechadura. E vou ver se eu abro essas fechaduras aqui, galera. E aí, quebrei. Caramba, bastante coisa aqui, cara. Ainda bem que a gente abriu. Ainda bem que a gente pegou esse talento. Esse aqui morreu sentado. Caramba, cara. Quanta coisa. Até logo. Eu sei que prometiram dormir, mas o cansaço está batendo. Me acorde quando você voltar do hospital. Eu vou só fechar os olhos por um momento. Caramba, mano. O cara morreu aqui. Tadinho. A bomba levou ele embora. Para quem nunca viu o Terminator, as máquinas tomaram controle e bombardearam o mundo todo. Tem spoiler. Pronto. Um spoiler de mais de 20 anos de idade. Vamos embora. Vamos abrir essa porta aqui. E aí. Caramba. Nossa, ainda bem, hein? O material explode. Ainda bem que eu peguei esse talento, galera. Caralho. Quanta coisa não fica para trás se a gente não pegar talento de lockpick. Acabou? Tem mais nada aqui? Oh, o teto está aberto. Que merda. Podia ter vindo pelo teto. Nossa, minha garganta está enchendo o saco. Peço desculpas se eu começar a tossir aqui do nada. Hmm. KK tem alguma coisa? Ahn... Já tive aqui. Não tem nada aqui, não. Alguma coisa aqui. Vamos embora. Vamos falar com o velho. E aí, velho! Eu consegui as ferramentas do velho, né? No vídeo passado. Você queria falar comigo? Primeiro de tudo, obrigado por me trazer essa ferramenta. Essa bussa deveria estar pronta em não tempo. Bom ver que você finalmente se tornou o lado. Eu queria falar com você. Eu estou começando a se preocupar com a Jennifer. Há um tempo que ela deixou, e a minha idade, eu tento se preocupar com as pequenas possíveis. Se você vê ela lá, manda ela para trás, ok? Caramba, beleza. Esse ônibus chega ou não chega? Como está o ônibus indo? Eu vou correr de novo, não se preocupe. Além de um par de rostos, eles têm um monte de caráter. A questão é, onde vamos de aqui? Vamos perguntar a história dele. Você se lembra do dia do julgamento? Você se lembra do dia do julgamento, Day? Eu sou. É verdade, eu sou tão velho. Minha memória não é tão boa como era, mas há algumas imagens que me lembram. Meu irmão Tucker, atingindo a essa senhora guarda, ou pessoas cobertas em fogo. Mas pela vida de mim, eu não me lembro o nome dessa banda. Ele tem um irmão, mano. Você sabe, então, enquanto estamos assistindo a essa banda tocar seus corpos, vemos uma briga de luz brilhante, de luz brilhante. Eu fui blindo por um tempo. Hum, hum. Um clarão? Deve ter sido da bomba, mano. O que era? O que era? Me levou um tempo para entender o que eu estava olhando. A lua atômica do atômico não era algo que nós nuncaíamos vermos. Minhas olhos brilhantes, a única coisa que eu poderia ver claramente era uma pessoa debaixo de mim, sendo destruída. A lua que nós estávamos acolando começou a brilhante. A lua que nós estávamos acolando. E finalmente desistiu após a explosão da explosão. Eu abriu meus olhos e começaram a caer para as pessoas debaixo. O que eu estou pensando? Eu geralmente um cara de light-hearted. Por que não vamos falar sobre algo mais positivo? Oh meu Deus, eu lembro o nome dessa banda agora. Ela foi capturada por um robô. Mas uma coisa é certa, eu preciso encontrar a resistência o mais rápido possível. O único indício é que a antiga Divisão do Sul do Hospital Universitário estava se preparando para atacar. É, preciso ir lá. Vamos lá. Isso foram informações que a gente pegou no começo. Vambora. Comandante Barron deu uma ordem para atacar o centro de pesquisa da Skynet, localizado no antigo Hospital Universitário. Se conseguissem libertar o hospital, seus soldados ainda poderiam estar lá. Ah, é uma suposição, mas eu não acho que eles estão vivos não. Tô louco. Já começa aqui, mano. Já começa no meio do nada, já. Vamos pegar coisas aqui. Tem aqui. O que nós temos? Opa! Explosivos. C4. E volta. Galera, deixa aquele like, em. Se a gente estiver assistindo, mete like aí no vídeo Se quer não meter like no vídeo, vai acordar com o robô na sua cama Trocando óleo em você Olha Oh, louco, tá com medo? É ruim para esses ruas que eu estou com medo Que ruas? Cada vez em um tempo, tem esse escritório que vem do hospital Beleza Vamos lá no hospital Vai Vai Tem algum bicho aqui? Ah, tem um cara morto Oh, jeez Parece que um silva-fecho lhe trouxeram São todos os escritórios Olha, esse pobre cara ainda está pegando um decói de som Um decói de som? Um decói de som? Um decói de som Eu acho que você pode levar Ele não vai precisar de som Ele não vai precisar de som Ele não vai precisar de som E encontrar um antibióticos para o Mark Beleza Eu sei que eu não estou fazendo isso fácil para você Mas se você está lá e você encontra algum Ela... Nós realmente nos apreciaríamos Eu vou ver o que eu posso fazer E lembre-se que a sua arma não vai te fazer nada contra os Terminators Então, quando você vê uma Faça o que eu faço Especa por eles Eu vou esperar para você no escritório Cuidado Sério? Minha arma não faz diferença contra os Terminators? Armadilhas sonoras Armadilhas sonoras emitem um som de alta frequência Que atrás dos inimigos Na área por um curto período de tempo Para usar armadilhas sonoras Coloca no item ofensivo Como é que eu mexo nos itens ofensivos? Ah Beleza Beleza, mano Nossa, cara Quem está gritando? Eu vejo você em trás dos seus pés Você? Eu deixei um dispositivo de hack Está no baixa de um bairro No meio da rua E vai te ajudar a entrar naquele hospital Agora você precisa começar a responder algumas perguntas Há um tempo para isso Mas agora você precisa ajudar as pessoas dentro Deixando-se Isso é para chamar Não havia nada que eu poderia ter feito Ele era ele ou você E eu não poderia ter sido você Olá? Esse é o cara que me salvou Que jogou o caminhão no Terminator Aquele mascarado que jogou o caminhão no Terminator Ele deixou um equipamento de hacking para mim Dentro de algum lugar Para eu poder abrir portas Que precisam de hacking Nada para cá Nada para cá Ah, nada Como abrir aqui não É, vamos olhar aqui Eita Eita Recurso Opa O que é isso? É aquilo ali? É aquele bicho Que eu preciso fazer o que aqui? Ah Joguei armadilha sonora Caramba, mano É uma trap ele Ele explode a gente Que desgraçado, mano Tem mais para cá Tem mais para cá Como é que eu entro aqui? Nesse prédio aqui Mais um grito, mano Deixa eu ver aqui Nossa Quase que eu explodo, hein Quase que eu explodo ali Tem algo no caminhão Tem nada no caminhão Vou ter que jogar Essa missão Em stealth Então correr Fudeu Ah Droga Quero mais coisas Ah Bastante recurso aqui Eita porra Quase um detectar ali Já acabou, né? Minhas armadilhas Já acabou Minha armadilha sensorial Eu já não tenho mais nada Vou ter que atirar em alguns Caso eu precise passar Sem ser visto Vambora Vamos pegar o dispositivo De hackeamento ali Vazar Lembrando que exterminadores Não podem ser mortos Pelas minhas armas, né? Provavelmente Parece que eu fui detectado De novo, mano Bora Sério Vamos explodir Vai Eu tomei dano Só tava longe Ó Bastante coisa aqui Era um mini hospitalzinho Improvisado Vamos pra longe Será que tu vai atirar da merda? Nossa Tinha dois Caramba Porra Pensei que fosse um só, mano Ele veio rolando Eu quase morri Vou só vazado aqui Uma tranca Uma tranca aqui Uma adega Dispositivo de hackeamento Você já pode invadir os terminais E torres da Skynet Isso é isso Beleza Vou fazer uma armadilha aqui Fazer umas quatro Fabricado Vamos lá Cadê? Isso é isso, mano Vamos pra onde? Pra cá? Não, não é pra cá Não pode ser pra cá Ah, é pra essa rua aqui em cima Vem Mano Não pegou em mim, não Caramba Eu não vi que tinham três Então é arriscado, galera É arriscado Tá comprovado, ó Eita Mais grito Tem uma aranha ali Deixa eu passar em stealth Vou passar em stealth aqui Caramba, tá cheio Tá cheio Cheio de bicho ali Vem aqui Vem checar Vem checar a aranha Vou ter que matar a aranha grandona Ela tá mais forte, mano Vem Vem Cara, a aranha tá mais forte No vídeo passado eu consegui dar HK nela com um tirão de 12 nas costas Parece que ela ficou mais forte De um dia pro outro De um dia pro outro a aranha ficou mais forte Acho que aqui é o melhor caminho Que a gente pode seguir Se a gente começar pelo outro lado ali As bichos já vão explodir na gente Vai lá Tá moindo, mano. Opa, tem uma torre ali. Acho que eu vou passar em Stealth aqui, mano. Eu wonder se eu poderia controlar esses turrets com o Hacking Device. Ah! Como é que eu faço pra hackear? O Hacking Device seria o quê? Vou atravessar. Sério? Sério, jogo? Vai sumir ali. Vou tentar hackear ela. Parece que ela me matou ali. Haha. Oh, louco. Para hackear o dispositivo do escanete, mova seu ícone para o lado direito da tela evitando os Firewalls. Alcançar a linha do meio, salva seu progresso. Ok. Aê! Hacking bem-sucedido. Ué, e agora? Beleza. Ela ficou amiguinha, mas... Tá bom. Beleza. Ei. Ah, eu bati. Beleza. Eee... Eee... Eeeesiii. Eeeesiiie.. Eeeesiii... Wait... Olha, cortamos o caminho Ah, não dá Joga Como que eu vou passar por aqui sem ser visto pelas duas torres? Deixa eu pensar aqui Opa, ei, ei, ei Acho que eu posso hackear essa daqui e fazer ela atirar na outra Fazer isso Ha! Ha! Cadê? Quero ver uma atirar na outra Ah, é, aí sim, mano Peguei tudo Podia ter sido o contrário, né Nada ali, atirar na daqui, mas Tá, seguinte Eu vou jogar a paradinha de som E vou hackear a torre daqui Eu vou jogar a paradinha de som Quem me detectou? Sério? Que aquele robô me detectou, mano? Beleza. Meio que funcionou, né? A nossa estratégia funcionou pela metade. Eu tenho um só agora. Uma mina só pra poder... Uma bomba de barulho agora. Bomba de barulho foi ótima. Uma armadilha sonora. Tem que fazer mais. Olha, tá em minha defesa. Espera, eu preciso de antibiótico. Mas onde que estão esses medicamentos? Não, 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 não. Será que eu deixei passar? Deixa eu ir lá. Ih, mano. Acho que eu deixei passar, galera. Opa, vamos lá. Será que eu deixei passar os medicamentos? Vamos dar uma olhada aqui. Será que eu estava dentro de algum carro que eu deixei passar? Ah, olha só. Não, não tem o que eu quero aqui, não. Ah! Não, pera. Estimulante de combate. Isso aí tem de batalha. Isso não é o que eu quero, não. Eu deixei passar, mano. Não, deixei passar, não. Deve estar em cima. No teto aqui, na parte de cima do hospital. É, deve estar na parte... Ainda bem que eu voltei, mano. Ainda bem que eu voltei. Vamos lá. Nossa, quanto corpo aqui, mano. Cara, Maria. Essa pode ser minha última carta para você. Até recentemente, as máquinas tentaram... Tentavam nos manter vivos. Elas nos tratavam como corbaias. A gente era valioso para elas. Mas, de uns tempos para cá, elas decidiram exterminar todo mundo. Eu não sei porquê, mas é como se não tivesse mais utilidade. Como se tivesse encontrado o que estavam procurando. E agora, elas estão a caminho. Caramba. Ah, las máquinas. Las máquinas. Estão nos matando. Carajo. Nada aqui. Um instante. Pensei que eu não estivesse gravando. Vamos embora. Oh, meu Deus. Beleza. É aqui que eu vou achar os antibióticos. Fecha. Não dá para passar por aqui. Eita, porra. Um Terminator. Caralho. Então tem Terminators aqui nesse prédio. Ele é da resistência. Os outros têm que estar aqui também. E, mano, estão trazendo os caras da resistência para cá. Ah. Os Terminators devem estar usando os caras da resistência. Oh, esse cara parece o policial do segundo filme. Esse cara parece o policial do segundo filme lá. O policial que vira metal líquido. Vou biar até uma referência. Então é aqui que eles pegam a pele das pessoas e fazem as máquinas. Antibióticos. Eu aprecio isso. Missão concluída. Bastou pegar um antibiótico só? Bastou pegar um. Pô, essa música é muito boa, mano. Ah. Sério? Caramba, velho. Corrículo de... Uma rajadinha só de plasma, mano. Filho da puta. Tá, vamos pegar um antibiótico aqui. Quando eu atirei nele, apareceu que a arma era ineficaz. Realmente, minhas armas não dão dano nos Terminators. Ah, eu aprecio isso. O jogo deixou claro que isso aqui fosse ser difícil. Vamos pegar nível 2 em arma aqui? Pra gente poder dar mais dano nos... nos inimigos. Pegar nível 2 em hacking. Nível 1 em hacking depois também. Ah, vamos lá. Quando eu ver um Terminator, eu vou jogar... essa merda nele aqui. Mas eu preciso fabricar mais, né? Só tendo um é complicado. Ele vai vir pra cá? Ele vai vir pra cá. Eu acho que já tá. Boa, boa. Vai pra lá, vai pra lá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Beleza, peguei. Tá, ele tá voltando. Mas acho que dá tempo de eu ir. Beleza. Não! Meu Deus do céu, galera. Caramba, mano, eu não sei como eu consegui. Se não fosse a armadilhazinha, eu estaria morto agora. Eu vou embora. Eu vou embora. Passar, não sei como eu vou passar, não sei como. Beleza. Tá voltando. Ah, tio da puta. Olha isso, cara. Vai embora. Ae, vai embora. Tomar no rabo. Ah, não. Ah, não. Chegamos. Chegamos. Oi. Aqui, dava pra explodir isso aqui e provavelmente matar um deles. Vambora. Você ouve isso? Tem alguém que vem. Tem alguém de nós. Sou eu, maluco. Quem? Private Jacob Rivers, Divisão Pacífico. Pacífico? O que o que aconteceu lá? O que aconteceu lá? A whole divisão foi silêncio. O que foi wipedado. Eu sou o único que survived e eu preciso de meetá-lo com o Comandante Barron. All right, eu vou fazer isso. Mas primeiro, vamos lá fora daqui. Follow-nos lá. Follow-nos lá. Follow-nos lá. It'll lead-nos lá para o principal generator. Overload-nos e turn-nos off-nos o laser grid. Entendido. E Rivers, destruir esse generator vai fazer um monte de sucesso. Então, se for que a gente se separa, onde você está estacionado? A do lado daqui. Ok, vamos encontrar você. Barron vai querer te encontrar. Agora, vá e se preocupe por esses medais. Beleza. Caramba, mano. A gente não vai poder resgatar os caras por enquanto. Quer dizer, a gente vai poder resgatar, mas a gente não vai poder sair junto por enquanto. Os caras vão ter que... Fica aí escondido então, mano. Fechei até a porta para te ajudar. Porra, tem Terminator para cá, mano. Será que vai vir uma arma de plasma? Bati sem querer. Tô ganhando munição de plasma. Mas não tenho arma de plasma ainda. Putz, quando eu pegar ela, eu vou precisar de espaço, né? Tô sem espaço. Guarda, sim. Não tenho nenhuma misspeita. Tese àribution de privir fato. Tese a matar a porta. Tese a matar. Se tá afirmando. Tese a matar. Tese a matar. Tese a matar! Bora Tô pensando galera Eu podia ter aumentado a dificuldade O jogo tá tão fácil Nossa senhora Ô vai embora Ei caralho Esse é o primeiro jogo do Exterminador do Teu Furo Que eu tenho medo de jogar Parece Alien Isolation Vai embora daqui Passei otário Te passei otário Será que a torre Será que a torre de plasma Mata o Terminator Porque ela dá dano de plasma Será? Deve ser mano Deve ser pra lá Vamos pra lá Vamos lá Será galera? Toma Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ele vai passar por aqui Vai tomar tiro Vai tomar tiro Tá matando ele Ele tá morrendo Descobrimos Descobrimos cara Aê E a sua arma é minha Otário Tá peraí Ah mano Eu não queria me livrar da Shogichun A Shogichun parece ser tão boa Deixa eu ver uma parada aqui Aumenta temporariamente a resistência Vou jogar fora isso aqui Soltar Deixa eu pensar aqui Eu preciso da bomba Como um item defensivo Então eu não vou jogar fora isso A use eu não tô usando Restauro uma grande quantia de saúde Eu não tô usando também Eu vou jogar fora isso aqui Acho que agora tem espaço pra plasma Ah tem espaço Como é que eu boto isso aqui no espaço Ah A habilidade de arma é muito baixa pra usar isso aqui Ah se ferrar que eu não tenho habilidade pra usar Que eu peguei à toa Ah que pariu Peguei à toa galera É eu sou trouxa Desculpa galera Precisa de habilidade de plasma Ah lá Nível 3 eu uso a arma da Skynet Ah se ferrar Ah jogo Me enganou jogo O jogo me enganou Podia ser um matador de exterminadores Mas o jogo não quer que eu seja Mas pelo menos eu tenho uma arma de plasma Muita gente nunca vai ter Sacanagem mano Crochê agora galera Retriche agora GG GG Ok essa merda Caramba Explosão zona da porra Eita Cheio de Terminator aqui O que a gente faz agora? A torre tá atirando neles Ainda bem que eu hackeei né É o mesmo plasma que eu tenho isso aqui É Vambora mano Vou fugir do hospital Estou lá Estou no meu caminho Bom trabalho Bom trabalho Eles podem ver se os soldados estão saindo Mas não pensem que isso está feito A Skynet está sentindo reenforcimentos Para vazar do hospital Nossa era a quantidade de T-800 Nossa era a quantidade de T-800 Eu vou fugir do hospital E a quantidade de T-800 E a quantidade de T-800 Muitos E a quantidade de T-800 Muitos Voltos Faltos Muitos Muitos Caramba, mano Vai embora Mano, um exército Mano, um exército Mano, um exército Mano, um exército Porra Caralho Mano Minha busca finalmente acabou Os soldados que eu resgatei daquele antigo hospital universitário Vou entregar a Comandante Barron a mensagem de que quero me encontrar com ela. A única coisa que me resta a fazer agora é esperar. Esperar. E aí, filha, trouxe seus antibióticos. Oh, obrigado a Deus, você finalmente está aqui. Como foi? Você encontrou os soldados? Eu fiz. Eu ajudei a eles a escapar do hospital. Você não desiste em suas pessoas, não é? Eu gostei disso. Então, o que agora? Eles deveriam vir para mim em breve. Ótimo. Isso significa que você está indo para casa? Não há mais escravendores, constantemente nagando você para fazer coisas para eles. Eu acho que você gostou do sonho disso. Oh, Erin também está aqui. Vá falar com ela. Ela não vai admitir, mas ela estava tão preocupada como eu estava. Beleza. História de Jennifer. Você precisa de ajuda com alguma coisa? Você precisa de ajuda com alguma coisa? Essa é a sua melhor linha de empolgamento? Desculpa. Isso foi uma brincadeira ruim. Eu... eu tento fazer isso quando eu estou estressada. Eu acho que eu consegui isso para o meu pai. É melhor isso que o seu cabelo, certo? Hum... eu acho que vocês eram bastante próximos. Parece que você está muito perto. É muito perto. Ele me ensinou tudo o que eu sei. Às vezes sem eu mesmo saber. Essa uma vez, quando eu era pequeno, ele queria fazer um grande signo que disse Bem-vindo, no lado da nossa casa em Pasadena. Então ele disse Eu acho que você não pode dizer isso. E, claro, eu tive que provar ele errado. Não, não foi inteligente. Era criança. Não, não foi inteligente. Isso foi muito inteligente. Sim. Ele sempre estava cheio de ideias brilhantes. Obrigada por me tentar sentir melhor. Depois do dia de julgamento, meu pai tornou a nossa casa em uma casa segura. Uma casa para todos que se perdeu. Nós fomos como uma família com uma suplência infinita de anjos e aãs. Eu acho que meu pai queria ajudar com a guerra. Nós nunca realmente usamos armas. Então, a única coisa que nós pudemos fazer era ajudar outros em necessidade. Você não viverá o suficiente para fazer a diferença se não puder se proteger. Você não viverá o suficiente para fazer a diferença se não puder se proteger. se não puder se proteger. De alguma forma, isso não é realmente surpreendente vindo de um soldado. De qualquer forma, foi realmente realmente legal. Todo mundo o amava e ele amava ter eles por volta. Eu acho que é porque ele sempre tinha uma nova audiência para ouvir seus boas mentiras. Ele tinha uma coisa realmente terrível. Ele ia entrar na sala e perguntar se alguém tinha visto o seu remoto porque o seu time estava jogando. Eu sempre rirava. Eu nunca entendo porquê. Ele gostava de esportes. Ele era esportes? Eu não acredito. Ele tinha uma espécie que ele não deixaria ninguém se tocar. Mas eu não acredito que era um token de seu amor de esportes. Mais como uma lembrança de momentos simples. Olha eu, happy. Eu estou desculpa, você provavelmente tem o suficiente na sua mesa. De qualquer forma, obrigado. É muito bom ter alguém para falar. Pegamos uma amizade com ela. Fiz a missão dela. Acabou? Vamos descer. Cara, a gente está com o inventário cheio, né? A gente precisa se livrar de alguns itens. Vamos descer. Para, refletir. O que é isso aqui? O mundo antes do julgamento final era muito diferente do que eu imaginava. A Jennifer está me ensinando a matemática com qualquer coisa que ela encontra pela frente. Com pedaços de metal e partes químicas. Mas eu encontrei um livro antigo e parece que as pessoas usavam comida para aprender matemática. Dizer que um tal Mike queria comprar 30... Ah, tá. Problemas. Comprar 30 milancias. Eu nunca vi uma milancia na minha vida. Mas parece deliciosa. De qualquer forma, ele só tinha dinheiro para 28. Isso já é muito. Tinha também uma garota. Eu esqueci o nome. Ela tinha 10 barras de chocolate. Comeu 4, sobraram 6 barras. Para mais tarde. Nossa, quanta comida. Nos problemas de matemática é do passado. Dão muita fome. Muito foda, mano. É verdade, mano. Olha o cachorrinho. O Max está dormindo com... O garoto está dormindo com o cachorrinho. Não tem aqui em comércio. O que a gente faz aqui? Vamos fabricar. Pronto. Gastamos bastante espaço, creio eu. Não, gastamos muita coisa não. Gastamos recurso no caso. Vamos falar aqui com a velha. Quer dizer, com a Erin. No need to worry. Eu estou bem. Quem disse que eu estava preocupado? Eu estou pensando muito sobre isso. E se eu pudesse, eu decidi fazer a reunião da Resistência. Eu vou fazer mais bom lá do que aqui. Eu estou feliz de ouvir. Eu só espero que você é melhor suplido lá do que nós somos. A questão de que, eu sei que você tem os antibióticos que eu pedi. Bom. Agora eu posso chamar Ryan. Eu pedi ele se ele trouxe com ele com ele. Se você acha que era too morbido, ele disse que, após o dia de julgamento, digging graves era uma das poucas coisas que ele realmente ficou melhor. Caramba! Caramba, mano! Beleza. Pegamos uma missão nova. Tá, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou vender isso aqui, mano. Não posso usar, vou vender. Eu não posso usar também, pegar o talento, precisa de nível 12, então não adianta nada. Paciência. Fabricação. Vamos pegar isso aqui. A gente precisa... Hacker. Vamos pegar hacker. E vamos pegar fabricação. Beleza. Vamos ver o que a gente pode fabricar aqui. Olha só... Simulante analgésico. Beleza. A gente desbloqueou até célula de plasma violeta. Eu queria guardar material. Eu queria vender as coisas, cara. Sinceramente. Pra dar espaço aqui. Célula de energia. Eu vou vender isso aqui. Vou vender isso. Pronto. Aceitar a transação. GG. Inventário cheio, nada não. Vamos dar aquela dormida. Deixa eu só ver uma parada. Vamos dar aquela dormida, vai. Cansar. Poucos dias depois. Caramba. Dormiu tudo isso. Jacob? Vem lá. Tem alguém aqui para ver você. Boa sorte lá. Obrigado. Oh, cachorrinho bonitinho. Oh, olha o cara que eu salvei. Vem lá. Private Rivers. Sim, senhor? Eu tenho uma mensagem do S.A.V.I.S. Field Commander Barron. Ela concorda para você. Ela sete um ponto de reunião no fim de metrômetro. Você precisa entrar no sistema de canal abaixo da ponte. A reunião vai acontecer amanhã, então eu sugiro que irá mais tarde. Entendido. E, Rivers, por causa do que você fez para a gente no hospital, eu vou te dar uma mensagem sobre o Comandante Barron. Não espere um bom dia. Beleza. Parece que você está nos deixando mais tarde. Aaron quer me joinha. O que é você? O que você acha de enlistar? Eu? Não. Eu ainda espero que eu vou sair da ponte de novo. Também, eu não gosto da atenção que Skynet está dando vocês. Eu prefiro que eu estarei longe da linha de fogo possível. Patrick, você vai voltar aqui. Você melhor ir ver o que está acontecendo. Você vai voltar aqui. Ei. Tudo bem? Patrick decidiu que ele quer ser um escravenger. E agora ele não vai sair, mesmo que eu estou preocupado com ele, ele vai ficar ficando. Você vai voltar aqui agora, Patrick! Mas tem muita coisa legal aqui. Você disse que é o trabalho que encontrar o que a gente vai encontrar para a grupo. Eu posso encorajar ele. Vou perguntar o que tem, vai. Patrick, o que você vê? Talvez tem algo valioso ali. Eu acho que eu vejo algo. Espera, eu vou ir mais longe. Não! Volte aqui agora! Jesus, Jacob! Patrick! Eu estou bem. Eu estou bem. Eu tenho algo. Beleza. O que você achou aí, moleque? Veja esse livro que eu encontrei. Bom trabalho, Patrick. É um manual de treinamento militar. Muito obrigada, Rivers. Beleza. O que foi isso tudo sobre agora? Eu tenho uma reunião com o Comandante Barron. Eu vou embora logo. Ok. Eu vou com você. E não mesmo tenta me parar. Você está seguro? O que é o que é? Não deixam vocês, garotos, trazer dates? Meu Deus do céu! Não se preocupe, garotos. Ela só está preocupada com você. Mas ela nunca me deixa fazer nada. Isso é o que as irmãs mais velhas fazem. Eles olham para nós. Você era o seu irmão assim também? Bem... Não realmente. Me arrependo não. Esse diálogo aí que eu fiz o moleque fazer merda. Vamos embora. Uma vez mais velhas que a gente já conseguiu. A Comandante Barron concordou em me encontrar na estação de metrô inacabada. Finalmente, vou poder transmitir a mensagem sobre a existência de uma nova ameaça criada pela Skynet. Metade homem, metade máquina. A questão é, será que ela vai acreditar em mim? Parece que nós chegamos aqui primeiro. Tudo bem? Você parece um pouco fora disso. Desculpa. Eu provavelmente não deveria zonar assim com uma arma em minhas mãos, hein? Estou fazendo você nervoso? Hum, não. Não, não é realmente. Bem, você deveria ser. Eu não tenho nenhum treinamento formal como você. Eu nunca pegou a arma até recentemente. Posso ser honesto com você? Claro. Há uma razão que eu decidi vir aqui com você. Eu quero encontrar o Comandante Barron mesmo. Eles estão aqui. Hum. Quando eu ouvi que as ruas privadas das não existentes da divisão do Pacífico, quer, não precisa ter uma reunião com mim. Eu pensei, oh, o que uma garota que eu sou. Mas então eu comecei a pensar, quem é o Príncipe Rivers? E por que eu deveria ser o outro lado do que o deserter que ele é? Então agora eu espero que você me dê uma boa razão, por que eu não deveria só ir para o corte-martial e executar você onde você está. Isso é loucura. E quem temos aqui? Um bravo escravencior? Rivers, você sempre traz um autorizado civis para lutar suas batalhas para você? Nós teríamos mais de você se tornando mais rápido se você não tivesse tirado todas as ruas de Pasadena. As pessoas morreram por causa da você! E o que você fez com isso? Você pegou uma arma e lutar de volta? Ou você morreu como os ruas de rata sempre fazem? Não, mas... Ah... Apenas um homem, uma máquina, um homem? O que você está falando? Como os homens deixam um homem assim perto de você? Nós não sabíamos que era uma máquina. Ele poderia se, 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 se. Não há jeito de distinguir ele como um homem. Ele nos infiltrou perfectamente. Aquele infiltrador? É ainda vivo? Eu não sei. Ok. Por agora, mantenha tudo para você. Eu não quero nenhum rústas. Especialmente porque você só pensa que você viu algo. Skynet está chegando. Nós ainda não estamos terminando aqui, Rivers. Pegue esse plasma. Você é um soldado, Sônia. É hora de agir como um. Para a posição de você! Drones! Up lá! Fire, Will! Take cover! Não se desistir, Minus. Isso é um bom momento para impressão. Eu acho que eu consegui um. Mais vai vir. Precisamos de se mover. Vamos embora. Pegue essa porta aberta. O que é isso? Volta! Volta! Olhe para a porta aberta. Olhe para a porta aberta. Terminadores! Nossa, cara. Eles estão muito tarde. Go clear! Oh, não, não é. Aria! Go, 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 go! Cara, os Terminators usam muito dano. Oh, f***! Mais metal! Up lá! Naquele balcão. Sério? Olha o dano, cara. É muito dano. É muito dano. Caramba, eu nunca tomei tanto tiro assim. Meio! Neutralize! Meio! Especial! Maravilha! Mais drones! Você e aquele AJ! Precisa-me! Feche-me! Onde está o balcão? Estou sem armazenar! Se você é um escravenger, não é você? Encontre um! Eu não quero! Eu não quero demorar! Vambora! Caramba, vambora, mano! Vamos! Você pode ter certeza de que haverá mais! Espírito armazenado em frente! Não deixe ele chegar perto de você! Mais Terminators! Quantos? Eu conto três! Mais mais! Mais Incoming! Mantenha seu posicionamento! Vamos continuar! Estamos quase lá! Você tem as grenades? F***, deram eles! Nossa, cara! Será que tem munição aqui? Ai! F***! 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 F***, F***! F***, F***! Isso foi um combate! Eles sabiam que estávamos chegando! Como eles sabem? Com a linha Annihilation chegando mais perto, eles deveriam ter perdido na nossa conversa. Estamos no radar agora. Caramba, eles estavam esperando por nós! Estamos envolvidos! Pegue posições! Eu tenho isso! Você já está deixando? Há muitos deles! Pegue-a! Estamos aqui! Vamos! Seguire-a! Corre, corre, corre! Seguire-a! Pegue-a! Não, não! Precisamos de ajudar ele! Ele está morto. Você quer ajudar alguém? Ajuda-se e pegue a sua arma! P Hussein! Mais de eles estão aqui! Estão baixados! Não por centais debalanja! Não por centais de balança! Então isso é, é tudo assim! Passa! Não percai! Certo! Não percai! Percer! Perce! Perce! Inscreva-se na área de storage! Inscreva-se! Eu parei para pegar a loot! Vamos embora! Eu parei para pegar a loot lá atrás! Há um corte que nos levará daqui! Nós temos que fazer o nosso caminho para aquele educação industrial. A medida que aquele aeronave move, nós corremos! Beleza! É claro! Vamos! Estamos perto! Vamos embora! 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 Você está bem? Vamos embora! 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 Nós temos dois! A cura! Tá sobrou eu e as duas, cara Os caras tudo morreram Beleza, esse é o abrigo? Esse é o abrigo? Eu pude entregar minha mensagem A comandante Barrel, mas a Skynet estava esperando por nós Com a linha de aniquilação se aproximando Não tínhamos mais luxo de nos mover sem sermos detectados Não tivemos outra opção A não ser correr para o abrigo da resistência Eu, uh... Eu me desculpe sobre isso antes E eu me desculpe sobre os seus soldados Não tem necessidade disso Você vai ter um tempo difícil de acordar todas as manhã Se você morre sobre isso muito As máquinas não fazem isso E se nós queremos destruírem-las, não podemos Beleza Ah... Não tem mais de sentimento esperando para a Skynet Para vir para você E aí, nós vamos lá e encontremos o inimigo Face-on Isso é isso Resistance Shelter, South Division Comandante Barrel, DN 38217 Comandante Estão comigo Onde estão os outros? Onde está o meu marido? Eles estão mortos Caramba, mano Aqui é o nosso Quartermaster Se você precisar de algo além do equipamento de estrangeiro Traga isso com ele E aqui é o Alvin O governador do Registro do Registro Eu prefiro o diretor do laboratório Como eu disse, o Registro do Registro Ele suporta todas as unidades de tecnologia com modificações de armas Tudo parece bem organizado É É Todo mundo se torna o peso aqui Se alguém não, nós nos tornamos fortes E você pode imaginar onde eu estou sendo fortes Eu vou chegar a isso Há uma razão que eu decidi te conhecermos Nós interceptamos algumas informações interessantes Acontece que você é parte de um grupo prestigioso Um grupo de pessoas que Skynet marcou para terminação See, John Connor, o líder do Resistência É o número 1 naquela lista Aí, eu sei Eu sei, eu sou flacido Cada dia, nós lideramos, lutamos e planejamos Como para destruir Skynet's Central Core Então eu sei exatamente por que nós estamos naquela lista Mas por que o private River é o número 3? O que o infiltrador disse algo sobre mim Estou marcado para terminação Hum, interessante I'll have to have a word with Connor about that And that brings me to my second point Your first assignment After the Annihilation Line got to Pasadena Skynet started building installations there I want you to go there and collect some intel So we know what we're up against Sounds dangerous It will be Check with Alvin before you go He'll have something for you Remember, you might be valuable to Skynet But the way I see it You're still a private Dismissed Caramba, galera Chegamos aqui Civilians don't need to know about what happened out there Beleza Eu não posso contar para os meus amigos Não posso contar para os meus amigos o que eu ouvi lá Olha Eu devia ter saído pela porta? Ou eu podia ter vindo pelo buraco aqui? Acho que eu devia ter saído pela porta, né? Mas vamos olhar aqui Olha quanta coisa tem aqui Ah Chegamos no cara aqui, ó Beleza, eu vou falar com ele Eu ouvi que você tem algo para mim Eu ouvi O Comandante Barron queria te mostrar como customizar suas armas Algo que eu estou trabalhando por algum tempo agora Você vê Se você ver, seu plasma de fase de fase está em uma quantidade de 40 Watt Mas você pode aumentar seu dano, seu rate de ataque ou sua estabilidade, usando chips decodidos Os mesmos que você está recolhendo de Terminators derrubados Você pode fazer os aumentos mesmo Quando você está terminando, vá para o Quartermaster Eu acredito que ele tem algo para você também Beleza Posso dar upgrade a minha arma? Ok Aonde que eu faço upgrade? Abro o inventário Aprimorar Tem que fechar o circuito combinando 3 Beleza Tá dando Pera, deixa eu pensar aqui Pente Não, taxa de disparo E pente Acho que é o melhor aqui Circuito desconectado Ah, agora Falta um Estabilidade Ah, não entendi Falta um Falta um circuito 3 Ué, não entendi, mano Por que que não vai? Tente Ah, tem que ter um normal Um verde Ah, tá Pera aí Então, pera aí Ah, beleza É só fechar os circuitos que tem o mesmo símbolo aqui Tente, taxa de disparo Ahn Preciso de um igual aqui Dano seria bom, mano Será que eu consigo botar dano? Dano Não, acho que eu não consigo botar dano não Tá, deixa eu voltar aqui Eu quero ter mais pente Taxa de disparo E acho que eu consigo ter Estabilidade Estabilidade seria bom Mas ele não combina com esse daqui da frente Tá, pera aí Esse aqui Aê, vai aqui mesmo Quando eu tiver melhores Eu coloco aqui Mas por enquanto vai assim É, interessante a mecânica E aí É, uma posição específica Paz? É, um split Atrapalho Ah, mas nível 3. GG. Explosivo. Não vou pegar isso, não. Cochila. Dureza. Vou pegar a dureza. Deixa eu ver aqui. Inventário. Acho que eu vou fazer umas granadas. Nada aqui, nada aqui. Beleza. Essa é a Dina. Você vai pegar fotos de instalações de Skynet. Quando você encontra, coloque as garras, e aí veja e pegue. As fotos serão automaticamente enviadas para um satélite militar que nós tiramos de Skynet. Eles nos darão o necessário para preparar para quando a linha de anihilação vai chegar. Isso é? Isso é. Nós temos um lugar pronto para você aqui quando você volta. Antes de sair, olhe e veja se tem alguma coisa que você precisa. Eu posso pegar minhas mãos em quase qualquer coisa. Mas eu normalmente não mando freibus. Eu acho que tá bom, né? Comprar uma bomba aqui. Comprar mais uma. Vamos lá. Vender a metralhadora usa não vale a pena, porque são três tipos de munição. Munição leve, média e cartucho de escopeta. Então é melhor ficar com pelo menos uma de cada. Isso é isso, então. Você está deixando nós e voltando para Pasadena? Não ainda. Eu preciso coletar o resto de minhas coisas de nossa escopeta. Está bem por mim. Vamos lá. Beleza. Bom. Vamos embora. Opa. Por favor, você precisa me dizer o que aconteceu lá. Onde está o meu marido? Vou falar a verdade. Ela merece. Ela merece. Você fez bem por dizer ela. Eu não me importo o que Baren diz. Essa mulher merece ouvir a verdade. Não sabendo que nós iríamos destruir ela. Acredite-me. Erin would kill to know what happened to her husband. Beleza. Opa. Tem aqui. Tem nada aqui. O certo é esse, galera. Contar a verdade pra mulher. Olha os cachorrinhos, tudo bonitinho. Bora. Desejo abandonar a área. Ah, já chegou no esconderijo, pô. Pensei que a gente fosse andando até lá. Para mim, a primeira missão como soldado da Techcon recebi ordens para reunir a informação de Passatina após a invasão da Skynet. Mas antes de ir para lá, eu deveria falar com Erin e Ryan e ver se eles conhecem algum ponto de interesse na área. Patrick! Olha, olha. Ryan fixou isso. Ryan fixou o bus. Isso é ótima notícia. Você ajudou? Não. Eu estava com Erin ajudando o Mark. Ele está fazendo muito melhor agora. Eu ouço que você fixou o bus. Sim, finalmente. O que é você? Você conhece a resistência? Sim, finalmente. Ué, não tem diálogo não. Eu vou falar com Erin. Falar com a véia. Ei, véia. Eu ouço sobre Mark. O que aconteceu? Foi uma chamada, mas ele está no mend agora. E eu tenho que agradecer você por isso. Então, obrigado. Então, o que é novo com você? Eu fui pedido para ir para Pasadena para ler uma falta de informações. O que é algo que você precisa de lá? Agora, eu não preciso de nada. Mas há algo que você pode estar interessado em. Quando nós estivamos de sair do outro dia, Colin devia trazer algo. Tão de adrenalina, painkillers, e quem sabe o que mais. Desde que ele não trouxe nada com ele, eu imaginaria que tudo ainda está lá. Esses estímulos podem ser usados para você. Quando usados em pequenas doses, eles podem melhorar o foco e a alerta. Se eu fosse você, eu vou olhar. Você não mudou de ideia? Não. Estou fechada e pronta para ir. Você é o que continua dizendo que estamos indo, quando, de fato, não estamos. Ah, você realmente me assustou, eu devo dizer. Você nunca me disse que tinha um marido. Você nunca me disse que tinha um marido. Você nunca me disse que tinha um marido. Você nunca me perguntou. Ele estava naquele acampamento com você? Ele estava naquele acampamento com você? Ele estava. Um garoto pequeno homem. Eu tive que cuidar dele quando nos enviamos para trabalhar. Porque ele era tão frágil. Eu sempre pensava que as máquinas mantinam Peter vivo para me co-operar. Então, quando há uma oportunidade para ir, nós precisamos tomar ela. E nós fizemos. Nós caminhamos com essa pequena criança que eu comecei a amar. Eu senti que ela era minha. Ela era minha. Ela era dela. Ela era dela. Ela era dela. Ela era dela. Então, eu disse, bom. Nós finalmente teremos um homem na família. Mas, como você sabe, hoje em dia, nenhuma história tem um fim feliz. Ela morreu logo depois. Nós a escutávamos. E nós paramos de falar com um outro. Enfim, a linha Annihilation acalte com nós. Nós nos separamos. Eu errei. Ele também. Pelo menos. Eu espero que ele tenha. tudo. Isso é tudo. É todo mundo aqui fora. Espera. Deve ter alguém aqui dentro. Vamos descer. Ele realmente me pegou. Eu não me lembro de pegar esse cara. É ele? Sim. É ele. Jacob. A Lora me diz que você está procurando voluntários que vão entrar na resistência. Você pode me contar. Só parece justo, já que eu te dou minha vida. Parece que as coisas estão finalmente começando a ir nosso caminho. me silenciando no Terminator. Caramba! Que foda! Eu vou matar Terminators com isso. Eu vejo que você tem o ônibus correndo de novo. Você não pensou que eu iria, ou você? Mas não me encerra ainda. Eu ainda tenho. De qualquer forma. Eu tenho algo para você. É chamado de Termination. É suposto que desligar um Terminator com um único golpe. Então... Se você está desligando e quiser levar eles em silêncio, bem, isso é o seu especialista. Eu acho que você poderia dizer que termina os Terminators. Uau! Isso é quase tão ruim que o Jam. Caramba! Pode ser conseguido isso. Onde você conseguiu isso? Um grupo de viajantes vindo antes. Nós vendemos, falamos por um tempo. Na verdade, eles disseram algo que me deu atenção. algo sobre encontrar um cara lá fora que sempre perguntaram sobre o Jacob Rivers. Eles disseram que ele não parecia certo. Você não acha que é aquela coisa que você nos contou antes, você? Desculpa. Eu provavelmente deveria ter falado algo logo. Deve ser o Terminator. Você mudou a sua mente sobre joining a Resistance? Não. Não, não. Eu não. Eu acho que eu estou melhor de qualquer lugar que o ônibus me levam. Eu vou sair amanhã. Qualquer pessoa que quer joinha, é mais que bem, mas... eu não acredito que você está interessado. Vamos ver a história dele. O que está na sua mente? Você realmente me levou a pensar sobre o velho Tucker de novo. Em tempos como esses, eu não me importaria ter ele ao lado. Ele sempre sabe o que fazer. Ele era o único que não perdeu a sua mente após o dia de julgamento. O que ele fez? Como você lidou? O que ele fez? O que ele fez? Finalmente encontrou-me escondido debaixo do palco. Eu era tão nervoso. então, para tentar me calmar, ele disse que essa banda assustou. Tucker disse que precisamos estar calmos agora. Eu ouvi eles. Nós todos fizemos, sobreviveiros do concerto. Você contatou o militares? Nós, eventualmente, encontramos uma base militares. Nós assumimos que estamos seguros. Mas, tudo que encontramos foi um louco responsável para nuclear missiles. do que que não pressão. Imagina o que ele sentia os nukes sem conhecimentos. Eu perguntei barboon 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 assim, então decidimos ficar e começar um campo. Caramba, mano. Beleza, mano. Ele e irmão dele só se ferraram, cara. porra! Olha o molequinho. Você vai para Pasadena? Sim, eu estou. Eu tenho uma missão para você. Uma missão secreta, super importante. Provavelmente a mais importante deles todos. O que é? Você pode me trazer meu choc? Choc? Sim. Está na minha casa. O que com o signo de descanso. Você pode trazer para mim? Quer dizer, se puder. Eu te trouxe uma vez. Eu vou ver o que eu posso fazer. Legal! melhor deixar mais para depois. Beleza? Então... Falou!